A exposição reúne artistas do norte, do nordeste e de Goiás, do centro-oeste do Brasil, por não estarem localizados, não terem escolhido estar localizados no centro do eixo, onde normalmente circulam as maiores exposições e o maior campo econômico da arte, encontram uma série de especificidades para a sua atividade, para a sua produção, para a sua criação, e a exposição se interessou em lidar com essas especificidades. A ideia foi reunir esses artistas e pensar esse espaço, a própria reunião deles, de uma maneira colaborativa entre os artistas e entendendo que aquilo não é uma reunião de indivíduos que passariam em columes uns pelos outros, mas que eles se permitissem, e que o ambiente permitisse que eles se contaminassem, pudessem estar efetivamente juntos ali. Então, onde veio a ideia de convidar um dos artistas, que é Fernando Pérez, que é de Pernambuco, para pensar junto à equipe de design, de arquitetura da exposição, como que essas obras ocupariam espaço, junto com a curadoria, junto com os artistas. Daí a sensação, talvez, de uma proposta. A gente está falando justamente de um processo pelo qual o curador não busca os modos tradicionais de organizar uma exposição, construir eixos, escolher artistas, mas justamente aquele que se põe em deriva, em busca de possibilidades que transformem seu próprio projeto. Ou seja, a disponibilidade para ser alterado, mudado, transformado, desviado do projeto original, foi sempre muito importante. Eu devo dizer que a curadoria é equânime, no sentido de que ela é horizontal, a ponto de termos, em nossos documentos, sempre postos os nomes em ordem alfabética, porque realmente ter sido escolhido, porque sou um dos que mais fizeram exposições, para mim, era quase que um motivo de vergonha, sabe? Como é que uma pessoa, que eu prezo tanto como Lisete Lanhado, na sua capacidade de realizar curadorias inquietas e inquietantes, não está presente? Foi um exercício muito tenso, mas absolutamente necessário e, sobretudo, iluminador, a ideia de que a hospitalidade gera responsabilidades mútuas. Então, no fundo, o que propiciamos ao Itaú não é uma crítica ao Itaú. O que a gente trabalhou nessa instituição, que tem feito um trabalho importante no Brasil, é expandir seus limites. Como poderíamos ajudar o Itaú a pensar-se dentro dessa inquietação que está fora da centralidade? E isso passou, desde o começo, por uma estratégia de escolher o pior espaço, o espaço que poderia realmente aguentar o tranco. Então, a exposição, ela parte dessa... Ela assume essa ideia de uma construção em processo, que, a princípio, não está pronta. Qualquer pessoa pode interferir, colaborar e transformar, emprestar a sua energia para a exposição. E, ao mesmo tempo, a exposição, ela incorpora uma certa forma de organização que não é apenas a bagunça, mas que é uma tentativa de viver em meio à bagunça. Eu trazia um desejo de organizar um dia uma exposição que fosse a moeda, depois da antropofagia de 1998, que era tomar o tropicalismo como uma questão cultural tão dinâmica quanto a antropofagia, até como uma descontinuidade contínua, ou uma continuidade descontínua, enfim. Mas pensar que essa cultura se dá como um contrapensamento. Fosse um pouco como o carnaval, né? Esse caos, que, por sua vez, tem uma lógica própria, uma lógica convencionada entre as pessoas, né? Nas circunstâncias, mas também a bagunça, né? A minha casa é uma bagunça. Eu aqui vivo uma busca incessante de onde está, né? Onde deixei, onde foi parar, né? E eu acho que a arte é isso. Quer dizer, a gente imagina o futuro como onde foi parar, não onde vai parar. O que tivemos em mente o tempo todo foi fazer, trazer à superfície aquilo que eram discursos que ou estavam isolados, ou precisavam estar desarticulados, ou estavam sob silêncio. Podíamos pensar na presença ali, né? Do fato de um artista como Daniel Santiago, que eu conheci em dupla com Paulo Brusque, né? Como esse artista tão elegante e, ao mesmo tempo, tão preciso e agudo nas suas questões, some? Que responsabilidade, que irresponsabilidade gera sumiços e silêncios na arte? Obrigado. 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 Obrigado.